Amém! Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Aqueles que nos acompanham pelo canal Ebenezer Oficial, que o Senhor venha falar ao teu coração aí onde você está. Fique conosco neste vídeo, porque eu tenho absoluta certeza que esta palavra também vai alcançar aí onde você está nos acompanhando. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14, aonde nós estaremos lendo a sétima carta à igreja de Laodiceia. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente, assim porque és como morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Conselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas. E não apareça a vergonha da tua nudez e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo o castigo e castigo a todos o quanto amo. Se pôs zeloso e arrependa-te, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele ceiarei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei como meu pai no meu trono, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se assente dando glória ao nome do Senhor, se desprenda de tudo aquilo que possa tirar a sua atenção, porque eu preciso muito da sua atenção aqui para você entender o que o Senhor quer nos ensinar através dessa palavra. Querida e amada Igreja do Senhor, inscritos do canal Ebenezer Oficial, nós estamos diante de uma carta que foi enviada à Igreja de Laodiceia, e João, quando escreve este livro, que é o último livro da Bíblia, João se encontra na ilha de Pátimos. E por que o apóstolo está naquela ilha neste momento, domiciano, após assumir o governo, aumenta a perseguição contra o povo de Deus. Este homem é cruel, é malvado, ao ponto até mesmo de cometer atrocidades e ser considerado como o segundo Nero. A perseguição aumenta, ele persegue os apóstolos, e agora o apóstolo João, para que você possa entender o contexto onde estamos na história, neste momento, todos os apóstolos já haviam sido martirizados, exceto o apóstolo João, ele ainda estava vivo, e agora, pela perseguição de domiciano, João então, neste momento, se encontrava em Éfeso, mas, domiciano então, aumenta a sua perseguição e a sua crueldade, e vai deportar João para a ilha, chamada ilha de Pátimos. Olhando para este cenário, eu quero a sua atenção aqui, olhando para este cenário, onde os apóstolos, já haviam sido martirizados, João era o único que permanecia ainda, mas agora, por uma perseguição, ele é enviado para a ilha de Pátimos. Alguém olhava e poderia dizer, é o fim da igreja. Acabou. Não tem mais o que fazer, porque agora, não tem mais quem pregue ou nos lidere, matou todos os outros apóstolos, e o único que servia ainda, que estava vivo, foi levado para uma ilha. Aí alguém diz, acabou para a igreja, chegou o fim desse povo. Mas escute isso que eu vou falar para você aqui. Deus, nunca perde, o controle, da situação. E se ele está no controle da situação, aquilo que parece ser o fim, para mim, e para você, é apenas o início, nas mãos dele, para um grande projeto. Só dois pegou, vou repetir, aquilo que para você, parece ser o fim, o seu ponto final, se o Senhor, está no controle da situação, é apenas o início, para um grande projeto, nas mãos do Senhor. Parecia ser o fim da igreja, mas era o início, de um grande projeto. Tanto que, quando João está lá, em outras palavras, Jesus vai dizer, João, o Senhor vai abrir as portas do céu, e vai dizer, João, vem para cá, deixa eu te mostrar algumas coisas, que irão acontecer. E em meio a essas visões tão fortes, é nesse momento, em que Jesus dá uma ordem, ao apóstolo João, para escrever um livro, e mandar as sete igrejas. E nisso, dentre elas, a última carta foi endereçada, à igreja de Laodiceia. E é aqui, que nós estaremos refletindo, nesta palavra. Porque a carta, que o Senhor entrega, manda, para a igreja de Laodiceia, esta igreja, é a última das igrejas, da Ásia Menor, citadas no Apocalipse. Há sete igrejas, mas essa foi a última citada. E esta igreja, recebeu uma carta, do Senhor Jesus, por intermédio do apóstolo João, como vimos aqui, no qual, esta igreja, nesta carta, foi duramente criticada. Através dessa carta, a igreja de Laodiceia, foi duramente criticada, pelo Senhor. Como lemos aqui, na palavra de abertura. Por causa dessa carta, para Laodiceia, nós cristãos, o povo de Deus, esta igreja, ficou extremamente conhecida, por ser morna, e apática, sinônimo, de descompromisso, com o Senhor, e de indiferença, espiritual. Esta igreja, ficou conhecida, como a igreja morna, nem quente, nem fria, era morna, ao ponto, de enojar, dar náuseas a Jesus, ao ponto, da forma, que eles estavam, adorando ao Senhor, estamos falando, acerca de uma carta, que foi endereçada, a igreja de Laodiceia, mas eu pergunto, para a igreja, nessa noite, quem nos acompanha, pelo canal, será que a igreja, do século XXI, não se encontra, da mesma maneira? Aonde se perdeu o fervor? Aonde se perdeu o amor, por fazer a obra, em estar na casa de Deus, ouvir a palavra do Senhor, vivemos em um tempo, de mornidão, vivemos em um tempo, de apostasia, uma igreja, uma igreja acomodada, uma igreja, até mesmo, que tem os seus recursos, tem os seus luxos, mas vivem, em uma mornidão espiritual, mas eu trouxe, uma palavra, para alertar você, porque através, dessa palavra, o Senhor, vai nos ensinar, a nos despertar, de novo, para a obra de Deus, é conhecida, por sua indiferença, espiritual, é conhecida, a igreja de Laodiceia, assim como, as outras igrejas, da Ásia Menor, provavelmente, foi fundada, durante, o ministério, do apóstolo Paulo, agora, para que nós, possamos entender, como esta igreja, se tornou desta maneira, nós vamos ver, aonde ela estava, situada, e pelo seu nome, nós entendemos, aonde estava, na cidade, de Laodiceia, presta bastante, atenção aqui, Laodiceia, era conhecida, por sua riqueza, e pelo seu poder, econômico, era uma cidade, imponente, uma cidade, que tinha, pessoas ricas, pessoas, bem apoderadas, pessoas, que estavam ali, em meio a um centro comercial, porque, Laodiceia, estava no meio, de três grandes, rotas comerciais, a cidade, se tornou, um centro financeiro local, então, imagina, uma grande metrópole, grandes edifícios, um comércio agitado, dinheiro circulando, capital, e com isso, aquela sociedade, era rica, a palavra também, através dos estudiosos, falam, acerca da importante escola, que também, de medicina, que ficou conhecida, por desenvolver um certo colírio, para curar a visão, e isso, na época, era algo extraordinário, então, vai guardando, as características, dessa cidade, rica, tinha um comércio forte, as pessoas, eram apoderadas, tinham muito dinheiro, tinha uma escola, de medicina, importante, que conseguiu, um remédio, para curar a visão, para colocar na visão, e ainda, também, tinha outra característica, importante, aquela cidade, era conhecida, por produzir, uma lã especial, importante, para a confecção, de tecidos, porque, pastor, o senhor, está falando, acerca dessas características, de Laodiceia, porque, é através, dessas características, que o senhor, vai enviar a carta, e vai direcionar a igreja, e usar esses exemplos, para que você possa entender, o que o senhor, quis falar, através daquela carta, agora, raciocina comigo, continua comigo aqui, tinha muito dinheiro, tinha uma escola, importante, que, produziu, um colírio, importante, tinha, produziu, uma lã, que também, era especial, e importante, para tecidos, e, aquela cidade, também, a localidade dela, ajudava ela, a ser o que era, porque, há duas cidades, vizinhas, próximas a Laodiceia, a primeira, era, Hierápolis, conhecida, por suas fontes, de águas quentes, que eram usadas, com propósitos, medicinais, a outra cidade, que era vizinha, de Laodiceia, se chamava, Colossos, Colossos, mas, ao contrário, da outra cidade, vizinha, Herápolis, as águas, dessa cidade, eram geladas, pois, vinham das montanhas, e, também, era muito, apreciada, por aquele povo, todas, essas informações, nos ajudam, a entender, corretamente, a carta, a igreja, de Laodiceia, por quê? Porque, agora, Jesus, vai enviar a carta, e, agora, tal como, as demais cartas, registradas, no livro, do Apocalipse, aquela carta, foi enviada, e dirigida, ao líder, daquela igreja local, na sequência, o Senhor, vai demonstrar, o seu poder, na entrada da carta, por quê? Porque, na introdução, logo, ele vai dizer, que conhecia, as obras, daquela igreja, leia comigo, acompanhe comigo, versículo, quinze, isso mesmo, versículo quinze, o Senhor, o Senhor, vai dizer, eu sei, das tuas, obras, ele demonstra, o conhecimento, de tudo aquilo, que nós não, possamos ver, mas que ele, consegue ver, porque, existem coisas, que nós, só vemos, o que está, aparente, mas, o Senhor, também, conhece, o oculto, porque, para a Laodiceia, e para todo aquele povo, aquela igreja, era perfeita, fazia tudo, o que era bom, mas, o Senhor, conhecia, as suas obras, o homem, pode até, conhecer você, por fora, mas, não conhece, por dentro, mas, o Senhor, sabe, não o que você, só faz, aqui em público, mas, ele sabe, o que você, faz, também, em oculto, ele sabe, como que você, age, quando está, sozinho, o que acessa, o que fala, o que pensa, ele conhece, as tuas obras, então, ele vai se apresentar, e vai dizer, olha, a igreja de Laodiceia, se aparenta, poderosa, rica, tem luxo, mas, eu conheço, as tuas obras, eu sei, o que tu andas fazendo, e como está fazendo, a obra, na sequência, ele vai demonstrar, isso, o problema, em que ele vai demonstrar, e colocar, a público, para aquela cidade, é que, aqueles crentes, daquela igreja, não era nem frio, e nem quente, era morno, pastor Jeff, o senhor, está falando, toda hora, sobre crente, e frio, eu não estou entendendo, onde é que, eu me localizo nisso, irmão, ser morno, é levar a obra de Deus, de qualquer maneira, é a igreja, que já não tem, a mesma intensidade, que tinha antes, para adorar, e louvar o nome do Senhor, mas, como eu sei, que eu estou morno, se você não tem, mais força para orar, me desculpe te dizer, você é um crente morno, se você, vem na igreja, cada dia que passa, a sua frequência, está menos aqui nos cultos, você é um crente morno, se você, não tem mais paciência, para ouvir uma palavra, como essa, num culto de ensino, você é um crente morno, se você, não tem mais, prazer em orar, ter um devocional, com Deus, meditar na palavra, do Senhor, você, é um crente, morno, é por isso, que o Senhor, está dizendo, essa mornidão, está me dando náusea, e eu estou ponto a vomitar, e você acha que isso, é raro nos dias de hoje? Adorações superficiais, crentes de aparência, escondem atrás dos cargos, das carteirinhas, assentam no altar, mas a vida, está morna, perdeu o fervor, há muito tempo, anda como crente, se veste como crente, mas já morreu espiritualmente, não é fria, nem quente, talvez você, estava esperando, ouvir esta outra palavra, mas o Senhor, falava ao meu coração, acerca dessa carta, escrita, a laodiceia, e de repente, eu começava a refletir, como está nos dias de hoje, apóstolo Roberto, onde está os fervores, os crentes, cheios do Espírito Santo, porque quando um se destaca, em meio a igreja, ainda a igreja, os outros vão e apontam, diz lá, quer aparecer, quer isso, quer aquilo, não, é você que está morno, e não consegue aceitar ainda, que o irmão está na intensidade, de adoração, e quando nós vemos isso, eu tenho o papel, como pregador da palavra, que prega a verdade, em alertar você, porque esse mundo, não podemos continuar dormindo, enquanto o mundo em nossa volta, se afasta cada vez mais, de Deus, eu não sei, como você adentrou essa porta, se está frio, se está morno, mas a palavra do Senhor, para a igreja, Assembleia de Deus, Ebenezer, e para todos aqueles, que não acompanham, na plataforma do Youtube, é que hoje, você vai sair daqui, impulsionado, fervoroso, novamente, por fazer, e adorar a Deus, é tempo de acordar, nós precisamos, nos arrepender, confessar os pecados, buscar a presença, de Deus, e nos comprometer, a viver de acordo, com a vontade dele, sabe qual é, a grande dificuldade, de quem está morno, não reconhece, os pecados, Laodiceia, pensava, que estava, no fio da meada, e dizia, eu estou, pronta, eu sou bem sucedida, eu posso tudo, eu compro tudo, eu sou bela, eu sou formosa, e não reconhecia, os pecados, que estavam, naquele lugar, confessar, os pecados, buscar a presença, de Deus, e se comprometer, a viver, conforme a tua vontade, o Espírito Santo, é aquele, que pode nos guiar, nessa jornada, e nos despertar, ao avivamento, espiritual, você vai entender, o que o Senhor, quer falar, nesta palavra, para que você, possa entender, o que o Senhor, está falando, acerca de mornidão, aqui, ser morno, ser apático, ser uma pessoa, meio termo, fazer, de qualquer maneira, quando dá, quando você quer, quando sobra tempo, é do seu jeito, é da sua maneira, se não for do jeito, que você quer, você não faz, isso é mornidão, isso é, estar morno, na presença, de Deus, inclusive, Jesus disse, que seria melhor, que eles fossem, até mesmo, frios, ou quentes, talvez, ser frio, aqui, neste caso, Jesus, poderia estar falando, sobre alguém, que ainda não teve, contato, com o Evangelho, ainda está frio, ainda está gelado, mas ainda a palavra, pode ser pregada, e ele ser evangelizado, ou talvez, ele está dizendo, acerca de ser quente, da mesma forma, ser quente, fervoroso, na fé, um cristão, comprometido, com Cristo, ser quente, ser frio, ou, ou podemos defender, uma hipótese, acerca do que, ser frio, nas palavras, do Senhor, poderia ser mesmo, as águas frias, como daquela cidade, que citamos aqui, de Colossos, porque, quando a água, é fria, gelada, quem já sentiu, sede aqui, viu uma água gelada, trincando, e sentiu vontade, de beber, tem gente, que até troca, por uma coca, trincando também, mas o importante, é estar frio, o importante, é estar gelado, porque a água, nessa temperatura, vai ajudar, a saciar, a tua sede, mas, e se por acaso, ele estiver falando, sobre as águas quentes, da cidade de Herápolis, que usavam, para fins medicinais, entenda, o que eu estou falando aqui, se é frio, tem utilidade, se é quente, também tem utilidade, mas, se é morno, o senhor tem náusea, e tem vontade, de vomitar, posso perguntar, para você, como é que está, a sua adoração a Deus, faça essa reflexão, nessa noite, será que você, tem sido um crente morno, será que eu, tenho sido, um crente morno, o real estado, dos crentes, de Laodiceia, era, a mornidão, um estado, que deixava, o próprio Cristo, enjoado, isso é muito interessante, porque, o senhor Jesus Cristo, não disse, que estava irado, com aquela igreja, ao ponto de fuminá-la, não disse, eu vou destruir vocês, por conta disso, não, ele disse, apenas, que estava, simplesmente, nauseado, e pronto, para vomitá-la, da sua boca, esse, é um tipo, de sentimento, em um relacionamento, com alguém, que nós, não vamos ver, em nenhuma outra parte, da Bíblia Sagrada, olha só, que interessante, e tem muita gente, que acha, que porque ele está morno, ninguém está vendo, não vai dar nada, isso, é normal, ninguém está vendo, ninguém vai perceber, mas o senhor, está contemplando, tudo o que acontece, na tua vida, e ele está dizendo, eu sei, das tuas obras, pode esconder, do pastor, do seu líder, do restante, do corpo de obreiro, pode esconder, da congregação, mas o senhor, conhece, as tuas, obras, a igreja, que não tem mais fervor, a igreja, que acha, o culto, de doutrina, como um culto, chato, um culto, para velho, a igreja, que perdeu o amor, por aprender a palavra, a igreja, que não valoriza, mais a escola bíblica, dominical, a igreja, que não tem mais anseio, em fazer missões, porque quando se convida, para fazer missões, é um ou dois, para entregar os panfletos, é um ou dois, para ir no culto, no lar, é um ou dois, para evangelizar, esta é uma igreja, considerada, morna, vai doer a palavra, mas vai contra a nossa vaidade, vai contra o nosso ego, porque não adianta, estar na presença de Deus, você ter rotina de crente, se vestir como crente, agir como crente, mas está morno, na presença de Deus, na carta, a igreja de Laodiceia, o senhor vai apontar, e vai dizer, eu contemplo, tudo o que estão fazendo, e agora vai apontar, os erros, da igreja, de Laodiceia, na carta, a igreja de Laodiceia, é dito, que aquela era, uma igreja morna, essa era, uma descrição, simbólica, para falar, do estado, de apatia espiritual, daquela igreja, Laodiceia, era uma igreja, espiritualmente indiferente, em termos práticos, aquela igreja, estava confortável, e acomodada, ao mundo, agora, esquece, a igreja de Laodiceia, e olhe para a tua vida, agora, esquece, essa carta, endireçada, à igreja de Laodiceia, e substitui, e diga, que esta carta, é direcionada, a mim, e a você, porque nós, somos a igreja, a igreja morna, acomodada, com o mundo, a igreja, que hoje, tem todos os tipos, de luxos, tecnologias, cada um, claro, conforme as dimensões, mas nós temos, um microfone desse, para pregar, expandir a minha voz, através dessas caixas de som, nós temos, uma iluminação, apropriada, nós temos, até mesmo, um climatizador, e a igreja, mesmo assim, mesmo, tendo tudo isso, como tinha em Laodiceia, tem muita gente, ainda, que está morna, na presença de Deus, tem muita gente, que está acomodada, a igreja, do século XXI, é a igreja, acomodada, porque, se virou o milênio, e muitos diziam, que ali, seria o fim do mundo, quando virou o milênio, e nada aconteceu, de lá para cá, a igreja, do século XXI, é a igreja, que não anseia, e não espera mais, o arrebatamento, é a igreja, que vive por bens materiais, é a igreja, que está preocupada, com o dia de amanhã, quando não se sabe, se o amanhã vai chegar, é a igreja, que vem para o culto, mas está preocupada, com o que vai fazer, depois dele, talvez, nem dê tempo, de nós voltarmos, para casa, por isso, eu digo, novamente, a igreja, do século XXI, é a igreja morna, a igreja, que está, acomodada, o Senhor Jesus, apontou de forma direta, o erro daquela igreja, como está apontando hoje, para mim, e para você, o erro, o que estamos fazendo de errado, de que maneira, estamos tratando a obra do Senhor, os crentes de Laodiceia, tinham um espírito, de autossuficiência, e olha o que o Senhor, vai descrever aí, no versículo da carta, e eles diziam, estou rico, e abastado, e não preciso, de coisa alguma, a riqueza, tomou conta, do coração, do povo de Laodiceia, a confiança, não está mais, no Senhor está, a confiança, está nos seus bens, a confiança, não está mais, em adorar a Deus, e esperar o dia, do arrebatamento, da igreja, estão bem, abastados, ricos, ao ponto de dizer, eu não, preciso, de nada, isso é um perigo, irmão, porque quando Deus, nos abençoa, porque quando a porta abre, porque quando a providência, de Deus chega, quando a promessa chega, se nós não tomarmos cuidado, nós pensamos, que somos tão autossuficientes, ao ponto de dizer, como o povo de Laodiceia, eu não preciso, de mais nada, a mornidão, toma conta, do coração, da igreja, e de repente, o crente, que não faltava um culto, não vem mais, o crente, que era fervoroso, está dentro de casa, porque a porta de emprego, está aberta, o salário é bom, ele não precisa, de mais nada, aí está o grande perigo, da mornidão espiritual, Laodiceia disse, eu estou rico, e abastado, e não preciso, de coisa alguma, versículo 17, os crentes de Laodiceia, eram orgulhosos, e tinham sido, influenciados, pelo modo de vida, daquela cidade, a cidade, era rica, a cidade, era um centro, comercial importante, a cidade, produzia, um tipo de lã, que era especial, produzia um colírio, também, que dava cura à visão, ela, ela era, tudo o que podia ser, materialmente, falando, bem estabelecida, e a igreja, no meio, dessa cidade, se acomodou, se conformou, e foi, influenciada, por aquela cidade, presta atenção aqui, talvez, não é a palavra, que você dá um pulo, aí, no glória, não entra no manto, mas, é a palavra, que confronta, o nosso coração, é a palavra, que quando sair daqui, vai continuar, remoendo, no seu coração, na sua mente, e você vai continuar, meditando, e dizer, Senhor, o que eu preciso mudar? Provavelmente, eles consideravam, cristãos excelentes, que estavam espiritualmente ricos, não é o evangelho, que está sendo pregado, por muitas igrejas, hoje, se você está bem, financeiramente, se você está bem, estabelecido nessa terra, se você tem muitos bens, se você adquire uma riqueza, consequentemente, você está bem espiritualmente, porque o Senhor está te abençoando, quem aqui nunca viu um comercial, dizendo, eu era isso, não tinha isso, mas, de repente, eu formei isso, hoje, eu me tornei isso, eu sou, fulano, de tal, eu sou, fulano, de tal, por quê? Porque se eu estou bem, se eu conquistei tudo nessa terra, estou bem espiritualmente, e a minha garantia no céu também, não, não é bem assim, nem todos que estão afortunados, milionários, pessoas que não necessitam mais de nada, materialmente falando, nem todos, estão com a sua vida espiritual em dia com Deus, riquezas nessa terra, não representa que você está bem espiritualmente, porque as coisas dessa terra, não vai entrar nada daqui, para a nova Jerusalém, o que tem valor para você aqui, para Jesus, é nada, porque ele é dono do ouro, da prata, e a riqueza que tem reservado para você lá em cima, não se compara, com o que você está buscando aqui, em outras palavras, parece que os crentes de Laodiceia, acreditavam que o Senhor, não ousaria deixá-los fora do paraíso, por ser rico, por ter influência, por ser poderoso, por ter capacidade financeira, para manter a obra, mas eles não conseguiam enxergar o próprio pecado, estavam acomodados, em sua prepotência espiritual, irmão, você está entendendo a complexidade desta palavra, você está entendendo, que o Senhor está querendo alertar a igreja hoje, nesta pregação, eu não sei como tem sido as suas prioridades, nem sei como anda o seu relacionamento com Deus, mas se hoje você, está se identificando, como alguém que está morno, na presença de Deus, se eu fosse você hoje, pegava essa palavra, guardava no seu coração, e dizia, hoje eu mudo essa atitude, porque eu não posso continuar dessa maneira, então enquanto, que os olhos humanos, aquela congregação, se enxergava rica, abastada, e tão realizada, ao ponto de não precisar de nada, aos olhos do Senhor, aquela igreja, era vista como infeliz, miserável, cega e despida, não se engane, quando vê uma igreja imponente, um templo gigante, materialmente, bem estabelecida, porque pode ser, que só pode ser, apenas uma empresa disfarçada, de igreja, pode ser que, até mesmo está cheia, de pessoas lá dentro, são pessoas que estão ali, já viu a palavra, de autoajuda? Pois é, isso é o que chama o povo hoje, crentes mornos, crentes que ainda não se aprofundaram, no que é espiritual, precisam, de autoajuda, mas se esqueceram, de buscar a ajuda do alto, pessoas que precisam, do seu ego lá em cima, palavras de encorajamento, palavras que massageiam o ego, e se esquecem, que a verdadeira palavra, é a que confronta o nosso coração, confronta o nosso pecado, e se nós não acertarmos, as nossas veredas, a nossa direção, o Senhor vem, e nós ficamos, aí o que é que vai adiantar, as pregações de autoajuda, que só era para satisfazer você, que só era para ouvir o seu glória, que só era para dar visualização, na rede social, não vai adiantar de nada, aí alguém vai dizer, por que não pregaram, a verdadeira palavra para mim, por que que não pregaram, a palavra, ainda que doeste, ainda que fosse dura, de aceitar, mas era a palavra, que me levaria para o céu, então, enquanto os olhos humanos, vi aquela congregação, como rica e abastada, para o Senhor, era infeliz, miserável, cega e despida, porque o que o Senhor olhava, não era, o que tinha materialmente, mas o que estava acontecendo espiritualmente, ainda que você, não tenha um luxo, um banco de luxo para sentar, não tenha, um templo luxuoso, para adorar a Deus, mas se a sua vida espiritual, está fervendo, está no auge, está na plenitude da adoração, o Senhor escuta, Ele ouve, recebe e diz, verdadeiramente, esta igreja me adora, Ele traz, Ele demonstra, o que está vendo, traz os erros, de Laodiceia, e agora, Ele vai começar, a exortar, aquele povo, após revelar, a verdadeira situação, espiritual, da igreja, de Laodiceia, o Senhor Jesus, graciosamente, exortou, aquela igreja, a uma mudança, urgente, é interessante notar, o tom pastoral, e misericordioso, com que Jesus, trata com aquela igreja, porque, Ele não deu uma ordem, Ele não ordenou nada, Ele deu, um conselho, àqueles crentes, versículo 18, o Senhor não vai dizer assim, eu ordeno, faça isso, tem que ser agora, não, inicia o versículo 18, dizendo, e aconselhou-te, aconselho-te, que, de mim, e vai seguindo, o que aquela igreja, precisa fazer, a misericórdia, a misericórdia, a misericórdia, a misericórdia, a misericórdia, a misericórdia, está sobre as nossas vidas, e, a prova disso, é que eu estou aqui, para pregar essa palavra, e você está aí, para ouvir ela também, porque se não fosse, as misericórdias, do Senhor, nenhum de nós, estaríamos aqui, mas, Ele tem amor, por aquela igreja, e aconselha, primeiro, Cristo falou, que para que eles fossem, verdadeiramente ricos, ou seja, a riqueza que é para vocês, para Deus não é nada, para que vocês, verdadeiramente, sejam ricos, comprem, ouro, refinado, no fogo, de quem? de mim, segundo, primeiro, tinha que comprar dele, ouro refinado pelo fogo, segundo, eles tinham de comprar, vestes brancas, para cobrir as suas vergonhas, terceiro, tinham de comprar colírio, para os olhos, eu vou repetir aqui, só para você pegar, tinha que comprar, ouro refinado, do Senhor, segundo, tinha que comprar, vestes brancas, para cobrir sua vergonha, terceiro, tinha que comprar colírio, para os seus olhos, agora vamos ver, de forma detalhada, cada ordenança do Senhor, cada conselho, perceba, os detalhes, da descrição, que Jesus fez, aquela igreja, primeiro, a igreja, daquela cidade, ou seja, não a igreja, a cidade, era rica, mas na realidade, a igreja, era pobre, e miserável, a cidade, tinha bastante, a cidade, tinha riqueza, era considerada rica, mas a igreja, que estava lá, era, falida, pobre, e miserável, a igreja, daquela, a igreja, daquela cidade, que era referência, a indústria, de tecidos, produzia, a lã, importante, para produzir tecidos, estava, despida, a igreja, que se localizava, na cidade, que tinha o melhor, remédio, para os olhos, produziu um colírio, estava, cega, você vai compreender, o que o senhor, quer falar, viu, porque a importância, de nós entendermos, como era situada, a igreja, de Laodiceia, a cidade, de Laodiceia, as características, as qualidades, que aquela cidade, tinha, porque agora, o senhor, vai usar, essas próprias, características, para alertar, ao povo, de Laodiceia, através, dessa carta, obviamente, quando o senhor, está falando, acerca, dessas coisas, ele não está falando, em si, do que é material, mas está falando, da salvação, e das bênçãos, que são envolvidas, através, da salvação, porque a preocupação, de Jesus, não era, coisa material, era, salvação, a preocupação, de Jesus, não era, o que eles, estavam fazendo, ganhando, adquirindo, mas sim, a salvação, daquela igreja, em 2 Coríntios, capítulo 2, 8, 2 Coríntios, 8, 9, o apóstolo Paulo, escreveu, que Cristo, sendo rico, se fez pobre, por amor a nós, para que, por meio, da sua pobreza, pudéssemos, ser feitos, ricos, porque, a salvação, é o ouro, que, realmente, enriquece, o homem, a preocupação, de Jesus, com a igreja, de Laodiceia, e com a Assembleia, de Deus, Ebenezer, não é, propriamente, te dar um carro, uma casa, ou uma estabilidade, financeira, a preocupação, de Jesus, hoje, nesta palavra, é com a sua, salvação, porque, a verdadeira, riqueza, do homem, é, através, da salvação, a obra, da salvação, também, inclui, a justificação, que é, a vestimenta, que, cobre, a nossa culpa, o Senhor, está dizendo, vocês, estão, em nudez, a cidade, produz lã, é referência, em tecido, mas, a igreja, que está aí, espiritualmente, está vivendo, em uma nudez, porque, está aparente, os seus pecados, a mornidão, não deixa, você, enxergar, o que está fazendo, de errado, a mornidão, não deixa, você, o quanto, você, está distanciando, da presença, de Deus, a mornidão, não deixa, você, pouco a pouco, se afastando, dos irmãos, da igreja, a mornidão, não deixa, você, perceber, o quanto, você, está ficando, distante, do corpo, de Cristo, esse, é o grande, perigo, da mornidão, a obra, da salvação, por isso, ele disse, a vestimenta, que cobre, a nossa culpa, e nos torna, apresentáveis, ou seja, as vestes, brancas, a Deus, pelos méritos, de Cristo, aqueles, que são salvos, são vestidos, da justiça, de Jesus Cristo, ou seja, obviamente, o que eles, pensavam, que era riqueza, não era, e o Senhor, ordenou, comprar ouro, dele, segundo, as vestimentas, que certamente, vocês, se vangloreiam, porque a cidade tem, não está servindo de nada, porque a igreja, está vivendo, em plena, nudez espiritual, terceiro, por fim, a salvação, implica ainda, em dar visão, àqueles que eram cegos, a igreja, de Laodiceia, estava cega, para o seu próprio pecado, nem mesmo, o famoso, remédio, para o olho, produzido, naquela cidade, era capaz, de abrir, os olhos, espirituais, da igreja, de Laodiceia, mas, que contraste, né, em tudo, que a cidade, tem em abundância, a igreja, tinha, em escassez, lógico, que, em um âmbito, material, mas, Jesus, trazendo na carta, como âmbito, espiritual, o que, para você, parece, ser material, e que tem valor, Jesus, não está preocupado, porque, o que ele quer te alertar, é espiritualmente, e é por isso, que, muitas vezes, ele toca, no que é material, para despertar você, no que é espiritual, muitas das vezes, ele tira, o que é material, para salvar, aquilo que é espiritual, na tua vida, porque, é melhor perder, o que é matéria, do que perder, o que é espiritual, eu vou falar, até você da glória, porque, enquanto você estiver, valorizando, o que é material, o Senhor, vai precisar, até tirar, mas, não deixa você, viver, algo, errado, como estava, a vida de Laodiceia, nem o colírio, pode abrir, os seus olhos, a fim de dar, o que pudesse, enxergar, o trono, da graça, de Deus, esse tipo, de colírio, irmão, só pode ser, encontrado, em Cristo, porque, tem muita gente, que está cego, e busca, em outros lugares, mas, nem o colírio, que era produzido, naquela cidade, era capaz, de abrir, os olhos, daquela igreja, não adianta, pode recorrer, a todo mundo, seus olhos, espirituais, só vão abrir, quando você vir, aos pés, de Jesus, porque, somente ele, pode tirar, esta cegueira, espiritual, da igreja, do século, 21, somente ele, vamos seguindo, a igreja, de Laodiceia, precisava, comprar, de Cristo, e aqui, é um mistério, muito grande, porque, será, que, o senhor, diz, compra de mim, não compra, da cidade, não, o ouro, que vocês, estão precisando, não é na cidade, que vocês, vão encontrar, a algo, extraordinário, na forma, como o senhor, Jesus, chamou, aqueles, crentes, a comprarem, dele, todas as coisas, que precisavam, se tudo isso, realmente, tinha a ver, com a salvação, no primeiro momento, parece que o senhor, está dizendo, que para ter a salvação, é preciso, comprar, mas, Jesus, jamais, falaria uma coisa, dessa, até, porque, Jesus, sabe, que, a salvação, não é comprada, Jesus, tinha compromisso, com a verdade, jamais, pregaria, que eles, tinham, a capacidade, de comprar, a sua salvação, Jesus, vivia, um evangelho, genuíno, mas, na leitura, um pouco, mais atenta, do texto bíblico, que estamos lendo aqui, revela, o caráter, deste conselho, vamos lá, presta atenção, a igreja, de Laodiceia, pensava ser rica, mas, na realidade, era, miserável, e pobre, então, como alguém pobre, e miserável, vai ter capacidade, para comprar alguma coisa, ainda que seja a salvação, não bate uma coisa, com a outra, como pode, alguém pobre, e miserável, ser capaz, de comprar ouro, vestes novas, e remédio, a verdade, é que, por mais que alguém, seja rico, e abastado, por mais que alguém, seja, afortunado, por mais que alguém, seja milionário, bilionário, a salvação, é algo, que ninguém, tem alcance, não consegue, comprar, porque a salvação, não se ganha, por dinheiro, e sim, com a sua, dedicação, a obra de Deus, a sua, fidelidade, com a palavra de Deus, reconhecer Jesus, como o único, e suficiente, salvador, e por que, que nós temos, então, acesso, a salvação, então, por que, se, ninguém compra, é pela graça, é através, da graça, o favor, imerecido, porque, se fosse por mim, eu não tinha direito, a salvação, se fosse por você, você também, não tinha direito, a salvação, Isaías 55, 1, vai dizer, exatamente isso, é por isso, que Deus, convida os homens, a comprar dele, sem dinheiro, como está, Isaías 55, 1, o nome disso, se chama, graça, ah, se não fosse, a graça dele, sobre as nossas vidas, ah, se não fosse, as misericórdias, do Senhor, sobre a igreja, da atualidade, a igreja, que prega, no contrato, a igreja, que louva, somente, no contrato, a igreja, que, só faz, a obra de Deus, conforme, está, registrado, precisa, colocar no cartório, o contrato, para o cantor, vir e louvar, e pregar a palavra de Deus, tem três hinos, para louvar, se o pregador, fala, canta um hino, no final, cantor, ele diz, não posso, no contrato, está escrito, que eu só posso louvar, três hinos, vem pregar, na minha igreja, não posso, primeiro, precisa colocar, 50% na minha conta, se não fosse, a misericórdia de Deus, através dessa mornidão, que esta igreja vive, uma igreja, que busca o capitalismo, uma igreja, que está apegada, às coisas dessa terra, certamente, a igreja, não estaria mais aqui, e não tinha mais chance, para a salvação, o Senhor Jesus falou, aquela igreja, que somente, é disciplinado, e corrigido, aquele, a quem ele ama, pastor Jefferson, por que, que hoje, eu estou ouvindo, essa palavra, por que, pastor Jefferson, tinha tantas, outras palavras, para você trazer, no culto de doutrina, e você trouxe essa, é porque o Senhor, eu te amo, porque o Senhor, corrige a quem ele ama, porque ele não, abre mão da tua vida, porque ele ainda, não desistiu de você, porque se ele te ama, ele vai continuar, te corrigindo, vai continuar, te alertando, e quando você, sair do caminho, ele vai usar alguém, para trazer de novo, para o caminho, quando você estiver frio, ele vai trazer você, de novo, para esquentar, na presença de Deus, ele faz isso, porque te ama, aquela igreja, estava sendo suavemente, escute essa palavra, não foi obrigada, não foi ordenança, ela está convidada, a ser sua, ela estava sendo suavemente, convidada, a se arrepender, e ser zelosa, apesar de tudo, Cristo, continuava, amando, aquela igreja, apesar de todos, os nossos defeitos, Jesus ainda, continua nos amando, se fosse, pelo que nós, apresentamos, as outras pessoas, apóstolo Roberto, certamente, ninguém veria, defeito em nós, porque o que nós, queremos apresentar, para quem está, em nossa volta, somente, as nossas qualidades, nós temos, esse vício, de apresentar, somente, as nossas qualidades, alguém, já viu o início, de namoro, o rapaz, veste a melhor roupa, sempre só anda, perfumado, a menininha, só anda, com o cabelo liso, não que cacheado, não seja bonito, mas um exemplo, e de repente, tudo, só vê as qualidades, tudo é bom, e de repente, quando vai conhecendo, a pessoa, as intimidades, vai começando a ver, os defeitos, daquela pessoa, aí alguém, quando só aparenta, as qualidades, alguém olha e diz, eu quero me espelhar, naquela pessoa, essa pessoa, é uma benção, nós demonstramos, tanta qualidade, para as pessoas, e não mostra defeito, que alguém se admira, e diz, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela, ah, mas se essas pessoas, soubessem, o que você faz, no oculto, ah, se essas pessoas, soubessem, quais são, os seus erros, e defeitos, os pecados, que você pratica, no escondido, a Jesus, é tão diferente, que mesmo, contemplando, todas essas obras, mesmo, conhecendo você, não só suas qualidades, mas os seus defeitos, também, o amor dele, é tão grande, por você, que ele ainda, continua te amando, ele ainda, continua, investindo, ele continua, vendo em você, um projeto, de sucesso, ele ainda, vendo você, uma potência, nas mãos do Senhor, para fazer a obra dele, porque, o amor dele, é muito grande, por você, esse amor, é incondicional, é por isso, que ele ainda, está dizendo, o quanto ama, aquela igreja, inclusive, Jesus disse, a igreja de Laodiceia, que estava a porta, batendo, repetidamente, e se alguém, ouvisse, a sua voz, e abrisse a porta, ele entraria, na casa, para juntos, searem, esse era, um doce convite, a renovação, do relacionamento, com Deus, Jesus, hoje, através dessa palavra, está batendo, a tua porta, ele não é invasor, e se você, deixar ele entrar, ele vai tirar, esta mornidão, da tua vida, não vai ser, mais crente, meio termo, não, você vai ser, uma tocha, nas mãos do Senhor, chega de viver, uma vida de aparência, chega de viver, como um crente, que é bem sucedido, um crente, que aparentemente, é perfeito, mas que na verdade, a sua vida, está morna, Jesus hoje, quer entrar, está batendo na porta, e se você, deixar ele entrar, ele vai revolucionar, a tua vida espiritual, você pode se colocar, de pé, porque Jesus, ainda vai falar, ao teu coração, porque nessa carta, Jesus ainda, havia tido, uma promessa, a igreja de Laodiceia, ele disse, que contemplava, demonstrou, os erros, mostrou, o que precisava fazer, e agora, ele quer uma mudança, que se abrir a porta, ele vai entrar, e quando ele entrar, a promessa, vai acontecer, ele recebeu, uma carta, entregou, uma carta, aquela igreja, uma das cartas, mais severas, consideradas, as outras cartas, as igrejas anteriores, a igreja de Filadélfia, a igreja de Sardes, a igreja de Teatira, Teatira, enfim, por que que, essa carta, é a carta, mais severa, porque se você observar, não tem nenhum elogio, para a igreja de Laodiceia, nada, que aquela igreja, estava fazendo, agradava ao Senhor, ele via, aquela forma, de adoração, superficial, de qualquer maneira, de qualquer jeito, desfocada, e dava náusea, a ponto, de vomitar, o Senhor, hoje está olhando, para a tua vida, e como será, que está sendo, a reação, da sua adoração, será que ele, também está sentindo, náusea, será que ele, também está a ponto, de vomitar, a adoração, que nós temos, oferecido a ele, mas ele, tinha uma promessa, mesmo, uma carta, tão rígida, ele, tinha uma promessa, buscava, restaurar, aquela igreja, e tinha um plano, maravilhoso, para ela, lembra, que eu falei, que aquilo, que parece ser, o fim, para nós, é apenas, o início, para ele, porque se ele, está no controle, não existe, ponto final, na tua vida, existe sim, o início, de um grande projeto, pois é, aquela igreja, não estava perdida, primeiro, porque Jesus, amava, segundo, porque Jesus, está dando as instruções, terceiro, porque a promessa, agora vai vir, tal como, nas cartas, direcionadas, às igrejas, Cristo, terminou a carta, à igreja de Laodiceia, com uma promessa, versículo 21, aos vencedores, ele prometeu, uma eternidade, de comunhão, com Deus, assim como, Cristo, participa, do trono do pai, ele prometeu, aos vencedores, que eles também, participarão, do seu trono, aquele que ouve, a voz de Cristo, e recebe, em sua casa, também, será recebido, por ele, na glória eterna, quem quer ser recebido, por ele, na glória eterna, o irmão, pode preparar, aí o louvor, e Jesus, vai falar com você, agora, mas antes, quero só, a sua atenção, aqui, para nós finalizarmos, deixa no ponto, o louvor, aí, você acha, que essa mornidão, na igreja de Laodiceia, foi da noite, para o dia, você acha, que tudo isso, de repente, não, irmão, é conforme, o andar da carruagem, é conforme, a rotina que temos, e de repente, você, talvez, está aqui, todos os dias, em todos os cultos, talvez, você seja, um obreiro, que está, todo o tempo, aqui, ajudando na obra, está, tão conectado, com aqui, que se desconectou, com lá, está, como Laodiceia, preocupado, tanto, na horizontal, que já não tem, mais, sintonização, com o que está lá, nós, olhamos para cá, olhamos para a riqueza, o que podemos conquistar, o que ainda não temos, o que perdemos, o que vamos fazer, o que deixamos de fazer, tudo isso, nos deixa morno, ao ponto, de não mais ter conexão, com os céus, sabe, qual é o resultado, mornidão espiritual, sabe, qual é o maior, problema, o que mais, contribui, para que isso aconteça, é quando, nós deixamos, de falar, com Deus, responda, para você mesmo, qual foi, a última vez, que você falou, com o Senhor, em secreto, qual tem sido, a frequência, porque, o que a igreja, não pode esquecer, é que a igreja, tem um pai, essa carta, endereçada, às igrejas, é de um pai, tendo, o cuidado, e o zelo, e advertindo, aos seus filhos, para que eles, não possam, se perder, na caminhada, você vai, fechar os seus olhos, vai colocar a mão, no teu coração, agora, você não vai, falar nada, agora, só vai ouvir, porque agora, é Deus, que vai falar com você, e você vai, entender, que você tem um pai, que te adverte, que está contigo, e que está aqui, para te escutar, pode soltar, irmão, a partir de hoje, a partir de hoje, essa mornidão, não vai fazer, mais parte, da tua vida, a partir de hoje, você não vai ser morno, guarda, esta palavra, ao seu coração, e entenda, que quando o Senhor ama, Ele adverte, Ele corrige, Ele usa o pastor, Ele usa uma criança, Ele usa qualquer tipo, de situação, para te advertir, e a carta, para a igreja, e Benézio, nessa noite, é, deixe, essa mornidão espiritual, e volte a ser, o que você era, antes, na presença de Deus, Deus abençoe, as palmas, louva ao Senhor, eu agradeço, a rica oportunidade.